Fala galera, beleza com vocês? Aqui que fala o Bruno de Itaipoca Hoje eu vou mostrar a casinha de fazenda do meu pai Muita gente aí chegou no meu canal, já viu essa casinha Outras pessoas chegaram aí depois e ainda não viu Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando a nossa casinha do interior A nossa casinha de Itaipa Bora lá pro vídeo Então bora lá pessoal Aqui ó, já tá bastante diferente já E tá criando aqui umas vaquinhas, né? Uns bezerros Aí ele cercou aqui a parte da casa, entendeu? Ele fez uma cercadinha aqui na parte da casa Pra ficar um espaço sem que as vacas fiquem indo lá, né? Fazendo cocô ali por ali e tal, sujando, terreiro E aí ele fez essa divisão aqui pra ficar só a casa Depois eu mostro ali pra vocês os nossos bezerrinhos que tem ali, tá bom? Ali tem um açudezinho que já tá seco já Já a água vazou, tem algum problema ali Meu filho aqui tá aproveitando pra brincar A minha cancela Cancelinha Ele fez também Tem um sensor aqui, tá bem? Tá gelada Eu vim passar aqui uma tarde aqui hoje Minha esposa tá fazendo cabelo lá Com a minha mãe Minha mãe tem um salão Tem umas platinhas aqui Tá bem aqui, ó Tá vendo, ó Muito bonitas essas platas aqui, ó Quem sabe o nome aí Bonita, viu? As flores Minha guerreira Aí tu vem botar o chapéu, vem aqui Botar o chapéu Essa redinha, pessoal Vou já armar Terminar esse vídeo aqui eu vou armar Vou editar aqui Vou ficar deitadinho na rede Arrumando Ó, chapéu Vem aqui, vem Pega o chapéu Esse eu olhei Esse eu olhei, Durança Bota aqui Arruma aí na sua cabeça Pode brincar aí Agora dá vontade Vou mostrar lá a casa Aqui a cobertura que eu fiz Pra botar o carro Só pra se livrar mesmo Da sombra, né? E a casa Em Taipa Ó o tanto de casca ali, ó Casca de feijão Ó o pinde aqui Pra dormir Ô, beleza Vou mostrar pra vocês Lá dentro Então, pessoal Se você não é inscrito E aproveita e se inscreve no canal Aqui a parte de dentro Claro que não é arrumado, né? Pessoal Porque aqui a gente só vem Quando tem Final de semana, né? A gente vem pra cá Dá uma organizadazinha Dá uma limpada aqui no chão, né? Aí armas rede Cada um arma rede pro lado Ó Tá poeirado Poeirado Porque aqui não mora ninguém Com o colchãozinho ali Velho Né? Veladeira É o básico mesmo Passar uma tarde, né? Final de semana Aqui tem uma parte De trás Aqui não botaram aqui Um baldinho com água aqui Lava uma louça Né? Tem um fogareiro Foi um fogareiro Fazer um Um assado aqui Alguma coisa, né? Aqui é a casca de feijão Quem não é inscrito Já sabe, né? Se inscreve E deixa o like Mostra lá As vaquinhas lá fora Ó, tudo cercado Pessoal Aqui Aqui tá tudo cercado já Bem bonitinho Ó Aqui é trabalho, menino É muito trabalho Tá vendo? Tá vendo? Olha só, menino Olha só, menino A cara de felicidade Ó, pai Solta muito não, Arthur? Essa linha é fraca Ela vai quebrar Já que eu mostraria Os bezerros pra vocês verem Galera, aqui nós tinha um Nós fizemos um buraco, né? Com a máquina Só que aí a água Não segurou Né? A água não segurou É um buraco Relativamente pequeno, né? É claro que a água Não era suja assim A água era mais limpa Dava pra tomar banho, né? A água dava pra tomar banho Dava pra lavar louça Antes, né? Agora secou Ficou assim, sujinha Não tem como usar mais Né? Aqui nós fizemos Pedimos uma máquina Aqui A máquina passou aqui Só que Não era a máquina certa, né? Não era a máquina que servia Pra fazer Racimbão Ô, racimbão não Não servia pra fazer açude Era pra ser uma máquina De esteiro, né? Que ela vai fazendo Um É Um buraco diferente Não assim Ó, tá vendo aqui? Ó, o ângulo Ó Vai descendo Chega ali Ela não tem mais força Pra descer mais, entendeu? Agora nós vamos pedir Aproveitar que secou Que secou Que eu digo Quem não sabe a palavra Secou É que a água baixou Entendeu? Não pedi pra máquina Vim aqui Pra afundar mais aqui Ó Né? E levar mais pra lá também Ó Pra ir mais pra lá Ó Tá vendo? Mais na frente lá Pra ver se segura a água Por mais tempo, né? Porque aqui quando chove Aqui é um rio Água vem dali, ó Água vem de lá E aí a água cai aqui Entendeu? E baixou muito rápido A água já Ó Aqui tava cheio de peixe Pessoal Aqui antes Ó a altura Que eu tô aqui, ó Mais alto que eu Muito Tá vendo? Era muito fundo Apesar de ser pequeno Entendeu? Aqui nós vamos lá Mexida aqui Futuramente Se Deus quiser Pedir pra máquina Passar aqui E fazer um Um rasgo maior, né? Pra ver se aguenta mais Segurar a água Por mais tempo Porque a água tava vazando Na rachadura aí Que a água tava passando Tava vazando, entendeu? Lá, ó Pra lá Aqui, ó Água passou aqui Aí não tava segurando a água Vamos ver se não consigo mostrar Mostrar ali os Os bezerros do meu pai Aqui onde eu tô, pessoal Pra quem não sabe É Brotas, Miraima Cidade de Brotas, Miraima Não sei exatamente quantos quilômetros Tem daqui pra etapa Mas é cerca de Uns 15 minutos de moto 20 minutos Vamos lá Vamos lá Mostrar os bezerros O que vocês acham De Esses bezerros aqui Meu pai Isso aqui, ó Que tipo de raça é isso aqui, pessoal? Que vocês entendem aí Talvez alguém aí Entenda, né? Nos comentários Qual é a raça Essa raça aqui Se é boa Se é ruim Eu não sei Eu não entendo Mas é muito bonito O pessoal fala Que ele é uma raça De boi Que não cresce muito, né? Ele fica pequenininho assim Não sei se é verdade Deixa eu fazer carinho nele Primeira vez Primeira vez Que eu faço carinho nele Ele deixou E acha bom Olha, pessoal Essa raça Essa aqui São do interior aí Que tem de marqueiro Eu não entendo nada, não Esse aqui Não vai deixar, não Pegar, não Eles são irmãos São irmãos Mas não vai deixar eu pegar, não Para ali a fêmea Aquela ali Que não vai deixar eu pegar, né? Olha como é bonitinha Deixa eu pegar, não Então, já que vai trazer A comida deles aqui A bacia aí A bacia aí Aí já ele vai pegar a comida dele Vem Vem Agora vamos lá Na frente Meu filho está doido Para ir pegar na vaca Vamos lá ver aqui Vai Olha lá Só vou olhar de longe Vem Você tem coragem Vem Tá por trás dela não Vem Agora meu pai chegou aqui Com as comidas dos bezerros A água Vou dar meu filho filmar aqui E nós levando lá Para eles Vou tomar a mão Lá na cama Levar água lá Para eles Lá Aranha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cá 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 Todo dia, na hora dessas, a gente vem aqui, meu pai vem aqui para dar comida dos bezerros, botar água, tá bom, tá derramando, é muita água, então vamos ficar aqui, pai, vamos falar os boi lá, comendo lá, vou achar os boi comendo quente, se você querendo o corpo, deixa eu ver aqui, se você querendo o corpo, deixa eu ver aqui, se você quer saber a raça desse bicho aqui, perguntei o pessoal aqui, se você quer alguém responda essa voz está quente, viu, a porteirinha que meu pai fez, vamos puxar aqui para os bichos para entrar, galera, vocês gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, mostrando assim as coisas do interior, e aí meu filho, não tinha, tá enganchado aí, deixa eu ver aqui, aproveitando que aqui tem espaço, né Arthur, aproveitando o espaço que tem, não, só estou muito alto não, viu, para não quebrar a linha, essa linha é bem fraquinha, a rede já vou armar a minha reitinha, e essa é a casinha aqui do meu pai, para quem não conhecia ainda, a casinha do Itaipa, né, é a nossa casinha que a gente vem passar os finais de semana, às vezes, final de ano, é aqui que a gente se esconde, é aqui, então galerinha, se vocês gostaram aí do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, se você gostou, tiver algum comentário para fazer, comente aí no vídeo, tá bom, e falou galerinha, até a próxima.